Que é este daqui, Meus Pais e as Vizinhas Maledites. Oi Ana, estou tentando escrever esse relato há dois anos. Porém, há vários acontecimentos que poderiam se dividir em vários outros relatos, mas deixarei tudo junto. Já aviso que o relato pode ser longo e não haverá nomes. Se houver, estarão todos trocados. Lembrando que são fatos que ocorreram desde os anos 80 até pouco tempo atrás. Ou seja, o babado não para nunca. Mas vamos lá então, peguem a pipoca. Residimos na capital... Falo? Não falo? Tá. Residimos na capital do Rio Grande do Sul. Meus pais se mudaram... Estou escutando Marília Mendonça agora. O Matheus está ouvindo. E automaticamente estou ouvindo também aqui. Amor? Tá, vamos lá. Então, residimos na capital do Rio Grande do Sul. Meus pais se mudaram no início dos anos 80. Meu irmão mais velho... Tenho dois irmãos mais velhos. Ele era um bebê ainda. Meu avô, por parte de pai, havia comprado essa casa e não conseguiria arcar com os custos. Então, ofereceu ao meu pai... Peraí. Meu... Ah, tá. Meu avô havia comprado essa casa e não conseguiria arcar com os custos. Então, ofereceu ao meu pai... Quando terminassem as prestações... É... Então, ele ofereceu ao meu pai... Quando terminassem as prestações, passaria para o nome dele, do meu pai. Não foi o que aconteceu. O véio faleceu e até hoje é uma resenha essa casa. Então, meus pais se mudaram com meu irmão e com a minha bisavó, a quem tive a enorme felicidade de conhecer. Meus pais nunca foram de religião antes de começar a acontecer as coisas em nossa família. Porém, minha bisa era benzedeira. O pátio era todo aberto dessa casa. A única casa que tinha pátio aberto naquele bairro, qualquer um poderia entrar livremente, sabe? Minha bisa plantava ervas medicinais, chás, verduras, legumes e árvores frutíferas no terreno. Mas como era aberto, sempre amanhecia alguma coisa destruída. Então, meu pai resolveu fechar o terreno. Até os dias de hoje, dá falatório isso. Ué, por ele ter fechado o terreno? Ele colocou uma cerca de arame farpado e a minha bisa plantou em volta um arbusto. Mesmo assim, ainda derrubaram. Mas a confusão começou quando meu pai estava colocando a cerca. Nessa época, já tinha o meu outro irmão e minha mãe estava no hospital para dar à luz a mim. Todos os vizinhos ao redor eram de religião. Eu não tenho nada contra, tá? Só para esclarecer mesmo. A nossa casa é de esquina e o terreno é enorme. Nos fundos havia uma vizinha. Ao lado, colada ao nosso muro, havia outra vizinha. Na rua lateral, o terreno dava de frente para três vizinhas. E de frente, pegava três vizinhas também. Todos queriam fazer uma pracinha no terreno. E o meu pai não deixou. Pois ia juntar muita gente indesejada, mas bem na nossa porta. Na porta da nossa casa, sabe? Então, essa foi a briga inicial para tudo naquela época. Enquanto meu pai estava fechando a casa com a cerca, minha mãe estava no hospital. Logo que ela saiu, os vizinhos de todos os lados se juntaram para desmanchar a cerca e dar no meu pai. E dar no meu pai? Tipo, e bater nele? Observação, meu pai é militar. Mesmo assim, foram para cima com machado, pau e tudo mais. Tudo que você pode imaginar. Minha mãe queria sair ainda para defender ele. Mas minha bisa não deixou, pois ela estava com os pontos ainda. E também porque temia o pior, né? Porém, o meu pai estava armado, deu uns tiros para cima e aí eles se acalmaram. Eu não sei como resolveram isso direito lá na época. Mas foi isso que minha mãe relatou. Mesmo cercando a entrada lateral da nossa casa e da frente, não havia portão. Quer dizer que poderiam entrar mesmo assim. A vizinha dos fundos havia falecido alguns anos. Alguns anos antes do ocorrido. Quem morou ali por um tempo foi a minha falecida madrinha. Depois outra família foi para lá. A vizinha da rua lateral que dava de frente para a nossa porta... A vizinha da rua lateral que dava de frente para a nossa porta, que vou chamar aqui de fulana. E a do lado dela, de frente para o terreno que foi cercado, que vou chamar aqui de bruaca. As principais da história, tá? A bruaca fazia os trabalhos e quem entregava e colocava no pátio era a fulana. Ah tá, a fulana. Pois se fazia de amiga da minha mãe. A fulana se fazia de amiga da minha mãe e largava os trabalhos aqui. Ou na casa, né? Eu não lembro muita coisa dessa época, ainda bem. Pois os trabalhos caíam em mim. O primeiro que a minha mãe relatou foi que eu fiquei com uma febre muito forte. E girava minha cabeça... E eu girava minha cabeça em cima da cama, é isso? Até hoje aquele quarto tem uma energia estranha, para falar a verdade. Mas nós não demos mais bola. Então, minha mãe recorreu a uma prima dela para desfazer o trabalho. E aí voltou tudo ao normal. A segunda coisa que ela me relatou foi que eu estava brincando de subir em árvore. Era um cinamomo. É isso? Tinha cascos grossos. Cinamomo? O que que é? Cinamomo? Canela? Enfim. O que? Não sei. O que que é? Cinamomo. Ele tinha cascos grossos e meus irmãos haviam colocado pregos grandes para subir. O que aconteceu? Resbalei no prego e fez uma ferida. Eu tinha dois anos. Porém, aquela ferida se alastrou pelo corpo. Só que de um lado só. A outra metade estava limpa. Minha mãe disse que eu não abria os olhos nem a boca de um lado. Tinha dificuldade para comer e para respirar. Me levaram no médico. Fiquei internada para descobrirem o que era. Não era tétano. Era estafilococos... Estafilococos... Raro? Áureo? Enfim. É... Era uma... É, é isso mesmo. Chegaram a mandar uma amostra para um laboratório no exterior. Mas demoraria para retornarem. Enquanto isso, os médicos disseram que era para aguardar, pois não tinham mais o que fazer. Aguardar a morte ou aguardar o resultado? Minha mãe disse que tiravam amostra de sangue várias vezes ao dia para ver se o antibiótico estava fazendo efeito. Gente, era o ano de 1990. Não havia toda essa tecnologia de hoje. Então, me mandaram para casa, pois não tinha mais o que ser feito no hospital. Como forma de desespero, minha mãe procurou novamente a prima para saber se foi algum trabalho para poder desfazer. Essa prima recebeu instruções da entidade. Disse que era trabalho com terra de cemitério e só poderia ser desfeito no cemitério. Então fizeram. Foram de Kombi e só essa prima desceu para entregar na porta de entrada do cemitério, acho, né? Todos que ficaram no veículo só viram através das janelas. Quando ela passou o portão, um cachorro enorme apareceu e se sentou na frente dela. Todos relataram que ele, sentado, era maior que ela, em pé, e tinha olhos vermelhos. Acho que era maior que ela em pé, né? Era maior que ela. Então, ela deixou a oferenda na frente desse cachorro e ele sacudia a cabeça em forma afirmativa. Ela disse para minha mãe que nunca tinha presenciado algo assim e que ficou com medo até. Olha só, imagina! Se ela teve medo! Aí minha mãe viu que o negócio era sério mesmo. Passou-se dias e nada deu melhorar. Minha mãe saiu comigo sem esperança. Foi quando passou em frente a uma igreja e a moça chamou ela para entrar. E começaram a conversar. E foi explicado tudo para ela. E ela pediu para minha mãe, a moça pediu para minha mãe ir no banheiro comigo, que ela ia orar por mim. Ela passou óleo ungido em todo o corpo, que estava em carne viva. E minha mãe disse que eu comecei a chorar, desesperada. Ela orou e disse para ir para casa, que no outro dia eu não ia ter mais nada. No outro dia, minha mãe acordou e viu que o meu corpo estava limpo. Nem casquinha tinha. Nenhuma cicatriz. Enfim, ela agradeceu a Deus e me levou no médico para comprovar que eu não tinha mais nada. Os médicos que me atenderam não entenderam como que isso aconteceu. Pois parecia que eu nunca tinha tido aquela bactéria no corpo. Falaram para minha mãe que foi um milagre. Minha mãe começou a frequentar a igreja. E em 1992, minha bisa nos deixou. Lembro até hoje o dia que levaram ela para o hospital. Apesar das brigas com os vizinhos, todos gostavam e respeitavam a minha bisa. Ela faleceu com 105 anos. Muito lúcida. Que saudades. No hospital, meu pai disse que ela falava muito em ir para casa. Que estavam demorando para levarem ela para casa. E o meu pai dizia, calma avó, a senhora precisa se alimentar bem para ir para casa. Então ela disse, não meu filho, os anjos estão demorando para me levar. Ele, Cristo, ele já está vindo. Meu pai compreendeu então. E ela deu seu último suspiro. Ah, ela estava falando da casa? Não era a casa dela, não era a casa ir para o céu. Olha só. E aí ela deu seu último suspiro. Foi tranquilo. Os médicos disseram que foi falência dos órgãos pela idade mesmo. Ela não tinha nada. A partir daí, as maledites não tiveram dó nem piedade. Era trabalho em cima de trabalho. Os irmãos do meu pai foram brigar pelo terreno. Olha, era discórdia dentro dessa casa. Meu pai chegou até ver a vizinha falecida. Mas fica para um outro relato mais curto, tá? Meu pai chegou até ver a vizinha falecida. Os meus pais brigavam feio na nossa frente. Enfim, mesmo indo na igreja. A nossa família era muito conturbada nessa época. Isso foi todos os anos 90, de 1990 a 99, todos os anos 90 foi desse jeito. Então entrou o ano 2000. E a maledite bruaca fez a fulana, a maledite fulana, levar uma rosa branca numa sexta-feira, às seis da tarde, em ponto, para dentro da casa da minha mãe. A fulana bateu na porta, pátio aberto ainda. Quando minha mãe abriu, ela jogou a rosa para dentro, dizendo que era para ela. Minha mãe levou essa rosa na igreja e a rosa secou todinha. Na outra semana, a bruaca se mudou. Ouvimos dizer que ela fazia trabalhos para nós sairmos dali. Mas quem saiu foi ela. Voltou bem voltado. A vizinha de muro da gente jogava os dejetos dos cachorros no nosso pátio. Jogava lixo e reclamava se caía uma folhinha de árvore no pátio dela. Meus pais também sofreram com ela, viu? Hoje ela está em um asilo sem poder falar nada. Os filhos a abandonaram. Da noite para o dia ela ficou ruim. Mas ainda é viva. Bom, dois vizinhos de frente se mudaram. E o da terceira casa, dois faleceram. Ficou só o filho deles morando ali. E a fulana, mesmo após a mudança da bruaca, ela continuou fazendo trabalhos para nós. Volta e meia, encontrávamos objetos em nosso pátio. A água utilizada para o banho dela, eles jogavam na nossa calçada que tinha grama. Já me falaram que não poderiam fazer isso. Mas, né? Como? A água utilizada para o banho dela, eles jogavam na nossa calçada que tinha grama. E já me falaram que não poderiam fazer isso. Enfim. A última tacada dela, ou a última tentativa dela em fazer o mal para a minha mãe, foi um trabalho de morte, gente. Foi antes dos meus pais fecharem totalmente o terreno. Ela atravessou a rua comendo carne de capivara. Quem gosta é o meu pai, não a minha mãe, tá? Ela praticamente empurrou a mesma carne que comia na boca. Peraí. Foi a maledite, é isso. A última tentativa, foi um trabalho de morte. Foi antes dos meus pais fecharem totalmente o terreno. Acho que a maledite atravessou a rua comendo carne de capivara. O meu pai gosta, mas a minha mãe não. Então, a maledite praticamente empurrou essa mesma carne que ela estava comendo, empurrou na boca da minha mãe. Dizendo para ela provar que era boa. Mesmo relutando, minha mãe tirou um pedacinho. Gente, sério. Com coisa desse tipo, não se brinca. Tudo que fazemos aqui, nós pagamos aqui. Minha mãe tirou um pedacinho, né? Só que minha mãe passou muito mal no mesmo dia. No outro dia, foi internada com a vesícula biliar inflamada, quase estourando. Fez cirurgia de emergência. Foi aí que meu pai resolveu fechar o pátio de vez, totalmente. Não estávamos mais em igreja e até hoje não pertencemos a nenhuma outra religião. Quando meu pai fechou, adivinhem? Fulana começou a passar mal e a enlouquecer. Começou a ter crises de alucinações, começou a gritar com os filhos, com os netos. Bateu no neto. O marido dela foi diagnosticado com Alzheimer e a filha dela, que é filha de santo da Bruaca, começou a fazer trabalho em cima de trabalho para a mãe melhorar. E nos olhava com ódio nos olhos. Mesmo fechando o terreno, entre o portão e o telhado da área, tinha uma frestinha, que eles conseguiam cuidar do nosso pátio. Não demorou muito e a namoradeira que estava na janela, a namoradeira que estava na janela do quarto, passou para a coluna da área deles. Como assim? Não demorou muito e a namoradeira que estava na janela do quarto... A namoradeira é um banco, é isso? Tipo um banco, assim. Essa namoradeira estava na janela do quarto dos vizinhos, que passou para a coluna da área deles, é isso? A visão da namoradeira ficou bem nesse espaço. Então, eles, tipo, passaram o banco lá para ficar sentado, assuntando a fresta da casa, para olhar o que aconteceu lá dentro. Misericórdia. Então, resolvemos colocar um TNT para tampar a visão total. Temporariamente, até uma reforma, né? E todos os filhos e netos começaram a ir lá para ver isso. Para ver o TNT? Eu nem acreditei. Até uma neta dela... Eu não acreditei até uma neta dela sair da casa deles e ir na nossa grade olhar o que a gente estava fazendo. Olha, foi bem no dia da minha festa de formatura. Chamei a mãe de uma amiga, que é de religião. Quando ela diz é de religião, será que significa que é de uma religião de matriz africana, alguma coisa assim? Bom, chamei a mãe de uma amiga minha, que é de religião, e ela disse que a namoradeira foi trabalhada. Era para colocar um espelho para refletir que o objeto ia se quebrar. Porém, resolvemos só tapar a visão, por enquanto. Não entendi. A namoradeira foi... A namoradeira era de quem? Do vizinho? Era para colocar um espelho para refletir na namoradeira? Que o objeto ia quebrar. Porém, resolvimos só... Peraí, a namoradeira... Tinha um trabalho na namoradeira, que era do vizinho. Aí era para eles colocarem um espelho para refletir a namoradeira, então ia quebrar a namoradeira. Mas eles só taparam a visão com TNT. É isso? Não sei, não entendi, gente. Até hoje, todos os vizinhos que restaram daquela época agem como se a parte do terreno cercada fosse deles também. Fazem churrasco na calçada, às vezes colocam lixo lá, deixam os cachorros fazerem as necessidades ali. Mas a gente não dá mais bola, pois se eles querem utilizar o local, vão ter que limpar depois. Meus pais não brigam mais por conta de calçada. Há poucos meses, minha mãe ainda achou uma moeda enferrujada no muro e meu sobrinho uma chave enferrujada na frente do portão. Minha outra sobrinha achou um crânio de um animal enterrado. Oi, Ana, só babado. Infelizmente, tudo que fazemos para os outros de ruim, pagamos. Infelizmente, não. Felizmente. É a lei do retorno. Hoje, todas essas pessoas estão mal de saúde. Mas nunca, não fomos nós que desejamos o pior ou o mal a nenhuma delas. Isso apenas retornou de um modo ruim. Sei que o relato ficou longo. Espero que tenham gostado. Tenho muitos outros dessa época que aconteceram comigo e com os meus pais, mas são mais sobrenaturais. Obrigada, Ana e Matheus, por esse espaço onde podemos compartilhar nossas experiências de forma séria. Grata pelo trabalho de vocês. Que vocês sejam cada dia mais abençoados. Um grande beijo a todos os assombrados. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, mas cada vizinho... Cuidador da vida dos outros. Mas que coisa. Que coisa eu não entendo. Não consigo compreender. Não consigo. Ai, ai, ai. Depois tá aí, tudo pendengando na vida. Não sabe por quê. Ai, gente. Mas vamos lá. Deixa eu dar beijinho em vocês. E aí, vem. Obrigado.